Fala pessoal, tudo bem? Bem, eu não sei se você assistiu uma visita recente do presidente da Câmara Globo News, mas parece que ele não estava muito satisfeito com as coisas que ele estava ouvindo ali, não. Ele foi bem incisivo, ele chegou a falar que estavam sendo faladas muitas coisas erradas, muitos erros, inclusive ele usou a expressão muitas mentiras. O cara pegou pesado, pegou pesado porque parece que realmente há uma certa abordagem errada com relação à ideia do orçamento secreto, orçamento impositivo, e aí ele fez questão de esclarecer tudo e trazer a informação conforme ele acha que era a interpretação correta. Vou explicar isso tudo em detalhes aqui no nosso vídeo de hoje para você entender por que ele estava tão irritado e falou coisas tão pesadas, tá? Antes disso eu quero apenas lembrar você que quer estudar conosco, quer entender o que está por trás da informação, fazer aquelas três coisas que eu sempre faço com vocês, mostrar o outro lado da informação que não está sendo mostrado, falar das coisas antes delas acontecerem e isso tudo para você se preparar, ok? Manual 2023, eu trago tudo o que você precisa saber e fazer para se organizar nesse ano, para não ser pego de surpresa e ter um entendimento pleno do que realmente está acontecendo ao nosso redor. Além disso, separei uma lista de livros para vocês aqui para te ajudar nesse entendimento. A gente tem aqui o de faxineira milionária em cinco anos, o Mindset 60% de desconto de R$50,00 por R$19,96 e temos outros aí com 70% de desconto, por exemplo, Transformação Total do Seu Dinheiro, um guia plano eficaz para alcançar o bem-estar financeiro, 70% de desconto de R$85,00 por R$25,47,00. Primeiro link aqui embaixo o curso, segundo link aqui embaixo os livros, vem estudar conosco, tá? Então o presidente da Câmara, ele chegou lá e falou assim, não, não é nada disso, isso é outra lorota, né? Isso é outra mentira. As emendas aí que todos falam, que apelidaram de orçamento secreto, eram empenhadas, cadastradas e pagas pelo Executivo. Ele está querendo dizer que não é uma questão do Legislativo, não é uma questão da Câmara e do Senado, não é uma questão ali de uma decisão, de uma faculdade, algo que era facultativo ao Poder Legislativo na opinião dele. Ele diz que elas eram empenhadas, cadastradas e pagas pelo Executivo. Só que o mais interessante de tudo é que ele vai dizer que tem uma diferença dessa ideia de orçamento secreto da antiga gestão para a ideia de orçamento secreto da nova gestão. Segundo ele, está dizendo e argumentando, existe uma maneira diferente sendo feita agora. Que maneira diferente é essa? A gente vai explicar, né? Ele disse, isso aí é um outro erro de vocês, falou questão de mentira, falou questão de erro. Ele disse, isso aí é um outro erro de vocês, deixou colocar de maneira prática. Ele fala o seguinte, o orçamento do RP9, que é o orçamento de relator geral, ou o orçamento RP2, que é relacionado aos ministérios, não são impositivos, ou seja, não são obrigatórios, eles são de programação. E ele vai explicar melhor o que significa isso. Ele disse, enquanto o relator geral oferecia uma emenda para um ministério específico, só quem cadastrava era o governo, só quem empenhava era o governo, e só quem pagava era o governo, assim como acontece hoje na atual gestão. Só que aí, nesse ponto da conversa, ele vai fazer a diferença. Ele vai dizer que há uma grande diferença da maneira como o orçamento secreto era feito antes e agora. E ele diz, a única diferença de antes para hoje é porque antes você sabia para onde ia, e hoje você não sabe. Olha só que estranha essa informação. Antes você sabia para onde ia, agora você não sabe para onde vai. Como assim? Ele explica mais um pouquinho. Ele diz assim, porque hoje uma pasta sozinha, um ministério sozinho, é quem diz para onde vão, por exemplo, bilhões de reais, tá? E aí, depois disso, o legislativo não sabe mais para onde está indo, literalmente. Então, vejam só como o pessoal ali na entrevista tentou colocar o presidente da Câmara numa saia justa, ele acabou descendo ali uma lenha em cima do pessoal, falando de erro, falando de mentira, e explicou que, ao contrário de antes, hoje você não sabe para onde o negócio está indo. Eu não sei se isso está relacionado ao viés jornalístico, né? Que está sempre querendo achar erro onde não tem. Eu não sei se isso está relacionado à queda de qualidade do trabalho das grandes mídias que estão tendo que cortar gastos, né? Porque a gente está vendo aí crises, dívidas, demissões em massa, né? Profissionais clássicos ali, tradicionais das emissoras sendo retirados. Retirados, então, o que está em jogo, né? Ah, não, está precisando enxugar a folha de pagamento, voltar a lucrar e tal. Mas a gente sabe que quando você, muitas vezes, precisa cortar muitos gastos, tem uma queda de qualidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Que não sei se está relacionado a uma queda de qualidade ou uma mudança na gestão. Próximo de onde eu sempre morei na minha infância, onde eu não moro mais hoje, lá no Rio de Janeiro, tinha um restaurante que a gente sempre frequentava. E esse restaurante fiquei muito tempo sem frequentar. Nesse intervalo, infelizmente, o dono do restaurante, que era conhecido do meu pai, até vizinho do meu pai, ele, infelizmente, acabou falecendo numa situação lá na estrada. E aí, imaginei eu, né? Será que a gestão mudou? Será que a qualidade do serviço mudou? E aí, chegamos lá um dia, levei alguns convidados de São Paulo, e a minha esposa pediu para as crianças um suco sem gelo. E aí, o suco veio com gelo. E aí, minha esposa falou, você poderia retirar o gelo para nós? E aí, o garçom simplesmente pegou o gelo e jogou em cima de uma bandeja, trouxe um outro copo cheio de gelo e falou, toma aí, bota do jeito que você quiser. Eu falei, meu Deus, graças a Deus eu sou cristão, né? Consegui me controlar ali, porque realmente o cara fez uma coisa, uma grosseria muito grande com os meus convidados de São Paulo, inclusive com a filha de um amigo meu, uma menina adolescente ainda, que não tinha nada a ver com a situação, ele poderia ter reclamado com a minha esposa ou comigo. Então, o que isso revela? Queda de qualidade do serviço. Será que o que nós estamos vendo, essas situações assim, toscas que a gente vê hoje na abordagem jornalística, será que é uma queda de qualidade do serviço, porque eles estão tendo que enxugar as despesas para voltar a lucrar? Ou será que tem a ver também com uma abordagem da mídia hoje totalmente enviesada pela sua visão de mundo? A gente sabe que a mídia tem dois tipos de vieses principais, né? O viés jornalístico, que é a informação ficando mais tendenciosa. Existem dois tipos desse viés, o viés econômico e o viés ideológico. No caso do viés econômico, um veículo de comunicação, ele noticia aquelas coisas que, no entendimento dele, darão mais repercussão e darão mais lucro. E eles não dão destaque àquilo que eles acham que não tem muita relevância e não vai dar lucro. Isso é o tipo de viés econômico, que eles estão objetivando lucro acima da ética profissional. No caso do viés ideológico, você tem aquela situação que, às vezes, a emissora escolhe falar sobre as notícias e os fatos através de um viés ideológico, de um pensamento ideológico, mesmo sabendo que isso vai desagradar o seu público e isso vai gerar menos recurso. Então, o que está acontecendo aqui? Parece que os dois tipos estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Por um lado, eles noticiam aquelas coisas que eles acham que vai dar mais ibope, mas eu acho que não está dando tanto ibope porque a maneira como eles estão falando e o conteúdo que está sendo abordado não tem agradado a maioria do seu público leitor e telespectador. Uns dizem que isso tudo, esse enxugamento e essa queda na qualidade é fruto de um contexto internacional, de uma crise geral do modelo midiático tradicional, mas eu acho que tem muito aí de um viés econômico e de um viés ideológico. O que você acha? Nessa opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fiquem com Deus. Examinhe todas as coisas que retém que é bom. Então, fica a dica dos livros aí. A gente tem outros aí, 70% de desconto. Empreendedorismo transformador como Steve Jobs e Walt Disney criaram o negócio de sucesso. Segundo link aqui embaixo, os livros. Primeiro link aqui embaixo, o curso Manual 2023. Vem estudar conosco, vai fazer inscrição uma vez, vai estudar até o fim do ano. Realidade espiritual do final do tempo, jogos, poder lá fora, como influencia aqui. Educação financeira. Primeiro link, o curso. Segundo link, os livros. Dá uma olhadinha, muita gente chegando. Um ambiente ali muito legal de interação. Um abraço para você, fiquem com Deus. Examinhe todas as coisas que retém que é bom. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho